Happy Hour é no Bar do Sampaio. Porções variadas e uma novidade que vai te deixar com água na boca. Costela no bafo toda quarta. Hum, além, é claro, de uma variedade de choppies para diversos gostos, como Heineken, Brahma e Amistel. Ah, e fique ligado nas nossas redes sociais, porque dia de jogo sempre rola promoção especial. Faça já sua reserva e garanta exclusividade para uma experiência ainda melhor. Espaço reservado para eventos, confraternizações, casamentos e aniversários. Avenida São João 59, no centro de São José dos Campos. Bar do Sampaio, a esquina mais charmosa da cidade.